Conscientizar o idoso de sua importância, com fonte de experiências e importante papel da construção de uma sociedade com maior qualidade de vida. Sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a importância do idoso. O idoso desempenha um excelente papel e nós temos que aprender muito ainda com as pessoas idosas. E feliz quem tem os seus parentes idosos, a exemplo de pais, de sua mãe, de seus tios. Isso é um patrimônio que a pessoa que tiver tem que zelar e zelar muito. A gente às vezes só fica triste e às vezes, rapaz, alguns velhinhos, algumas velhinhas, não são bem cuidados, infelizmente. A gente vê, Didi, pessoas que andam na rua, não tão limpos como mereciam. E eu acho tão importante, como eu vejo alguns idosos participando ativamente de atividades na igreja, atividade física aqui no parquinho de caminhada. Isso é muito bom para eles, muito bom. E que o poder municipal desenvolva ações para incentivar muito mais a participação efetiva dessas pessoas no âmbito do nosso município. Venho aqui também fazer referências à votação, faço uma moção de aplausos, que seja encaminhado desta Casa, cópia do expediente ao senhor deputado, reeleito e primeiro secretário da Casa Deputado das Pessoas, Assembleia Legislativa do nosso Estado, com votação de 1.543 votos no nosso município e com 41.201 votos em todo o Estado. É motivo de comemoração, respeitando todas as agremiações partidárias, porque o poder emana do povo. Isso aí não tem discussão. E a prova dessa votação foi o trabalho prestado pelo Partido Socialista Brasileiro e no nosso município, elegendo os dois deputados socialistas, Zezinho, os mais votados. O deputado Ricardo Barbosa e, respectivamente, também o deputado Adriano Galdino. Dois deputados socialistas que defendem o governo do nosso governador Ricardo Coutinho e tiveram expressivas votações no nosso município e, somando a votação dos dois, passa de 2.500 votos. Os dois deputados socialistas. Como venho também externar a congratulação ao deputado federal Damião Feliciano por ter tido essa honrosa votação no nosso município, de 2.068 votos. Fazia muito tempo que o deputado federal tinha tido essa votação expressiva, mas isso não poderia ser diferente pela atuação do deputado federal Doutor Damião no Congresso Nacional, em defesa, principalmente, dos mais necessitados, votando contra a reforma trabalhista, votando contra o impeachment, porque o direito da população, o direito da população, que é a escolha do voto, tem que ser respeitado. E o doutor Damião fez juiz, ficando sempre ao lado do povo, no Congresso Nacional e sempre defendendo o povo paraibano. E uma prova dessa votação aqui nesse município é o seu empenho, destinando emendas próprias do seu gabinete, que ele é oposição ao governo do presidente Michel Temer, mas, diante daquela cota que ele tem direito, destinou recursos para que seja investido aqui no nosso município, na área da saúde e também na infraestrutura. E quero também que conste na cópia desse expediente e que seja encaminhada à sede estadual do Partido Socialista Brasileiro, PSB, uma moção de aplauso pela significativa votação do governador João Azevedo, 5.455, sufragios, Isso é uma prova que o trabalho venceu, porque, somando os outros candidatos, não chega nem a 2 mil votos. E essa comprovação é o trabalho de Ricardo Coutinho, junto com toda a sua equipe, em prol dos municípios paraibanos. Somos do nosso município, mas os 223 municípios da Paraíba tem obras do governador Ricardo Coutinho e obras significativas para que seja por bem da nossa sociedade. Eu estava aqui conversando com o Carlinhos e olhando, Zezinho, a foto que tem do Colégio Plínio Lemos aqui. Isso era a maior tristeza. Eu estudei nesse colégio, não tinha nenhuma quadra para os alunos para fazer suas atividades, atividades físicas e algum evento que possa ter na escola. E foi deixada por ex-governadores, que também fizeram o seu trabalho, não vou tirar o direito e o mérito de ninguém, que fizeram e fizeram também, mas não tanto quanto o governador Ricardo Coutinho e João Azevedo vai dar continuidade a esse trabalho. E eu tenho certeza que essa marca na história de Puxinanã com 5.455 votos é um fato inédito. Nunca nenhum candidato a nível estadual, municipal, teve essa votação. Isso é algo que não dá nem para explicar, Zezinho. Não dá para explicar, mas como eu disse, eu disse, o poder é manda do povo. Ninguém pense que é liderança eternamente. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. E a prova disso foi o resultado dessas eleições por cargo de governador e especialmente também por cargo de senador. O cargo de senador surpreendeu a toda a população paraibana, mas a vontade soberana do povo tem que ser respeitada. São essas as minhas considerações. O meu muito obrigado aos novos colegas. Agora eu passo a presença para o vereador Sérgio. Dando continuidade, passamos para o... Não tem mais nenhum orador para falar no pequeno expediente. Passando para o grande expediente, para quaisquer um dos membros desta casa fazer do uso da palavra. Está facultada a palavra. com a palavra o vereador Luiz do Nascimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos, funcionários desta casa, aqueles que estão a nos ouvir e também através das redes sociais, nossos agradecimentos que estão nos acompanhando o trabalho do legislativo. Quero já, em princípio, senhor presidente, externar meus sentimentos com profundo e pesado a morte do pai do nosso querido Eduardo, ao qual sempre, sempre, seu amigo, sempre nos acompanhava aqui na Câmara, né? E aí a gente sente muito, realmente, leva os nossos sentimentos à família, Eduardo. Eu quero apresentar também, senhor presidente, nesse momento, eu queria conversar sobre... senhor presidente, eu queria... eu estive andando no sítio Antas e, ao passar no sítio Antas, eu encontrei a caçamba da prefeitura fazendo as coletas de lixo com os funcionários da prefeitura. E aí a gente fomos a... pegamos o empenho de uma empresa chamada Salinas e Empreendimentos e Construções Limitadas e essa mesma recebe aí 39.450 reais para, segundo o empenho correspondente à coleta e transporte de lixo domiciliar, podem ser resíduos volumosos, né? Referente ao mês citado. E presenciei de olho vivo o carro da prefeitura, o caminhão, que inclusive ainda falta peças na frente do mesmo, carregando aí os resíduos, o lixo, transportando para o lugar apropriado. Eu queria que o prefeito manifestasse aí e nos explicasse por qual motivo que já estão sendo pagos quase 40 mil reais sobre essa coleta e aí está sendo usado o carro da prefeitura e como fiscal do povo, eu queria saber por qual motivo essa empresa junto com seus funcionários não estão aí carregando o resíduo solo que ganham para fazer isso. Senhor presidente, também eu quero dizer que foi recebido do Banco do Brasil até hoje uma quantia de 1 milhão 682 mil reais 603 1 milhão 682 reais 603 centavos até hoje foi arrecardado em dinheiro vivo a prefeitura municipal de Puxinanã. quero fazer também um apelo senhor presidente procurado por dona Maria das Dores Gomes do sítio Grotão ela que tem um filho doente me procurou fazendo uma reclamação sobre que no sítio Grotão para marcar uma consulta tem que dar duas viagens segundo esta moradora tem que ir no local da marcação lá no lar dessa consulta e depois dar duas viagens ela como dona de casa vem fazendo esse apelo para que a prefeitura regularize essa situação quero falar sobre a insegurança ainda pedindo aos governos que eleito foram possa nos ajudar sobre a insegurança trazendo mais policiais para Puxinanã Puxinanã precisa urgentemente de segurança e também quero falar sobre a água de Puxinanã nós vereadores vamos lutar juntos porque é um pedido clamor da população inerente a água de Puxinanã é preciso urgentemente e eu tenho certeza que os nossos deputados que foram eleitos aqui em Puxinanã vão estar correndo junto ao governo do estado para trazer essa água para Puxinanã quero parabenizar a democracia que venceu quero parabenizar cada candidato e em Puxinanã especialmente eu quero dizer parabéns aos que lograram o êxito aqui como prefeito e desejo também meus parabéns à oposição na minha contagem por exemplo como Adriano teve a partir de mil votos o Anderson 817 Inácio 300 e pouco Cláudio o resto 228 e também Orlando também que apresentando o seu candidato teve quase 800 votos somados chegam quase a 3 mil votos da oposição realmente todos unidos estão de parabéns lograram isso né do prefeito todos que possamos entender que Puxinanã tem mudado e o Brasil a Paraíba tem dado resposta àqueles que não trabalham exemplo deste um dos senadores caíram na Paraíba né então quero parabenizar a todos e dizer vereador Flávio que juntos cada vez mais somos fortes unidos em prol do nosso município do nosso município vamos unir nossas forças as nossas mãos esquecer os nossos lados partidários e temos no coração a certeza que como fiscal do povo temos essa hombridade hombridade e também temos essa obrigação de fiscalizar a distribuição dos recursos públicos que vem do nosso município que deve ser convertido para benefício de todos a população as comunidades que estão necessitadas que cobra dos vereadores vereadores que são os mais recebem cobrança dos municípios por onde andamos somos cobrados e a nossa missão é essa vereador Zezinho é ser porta voz do povo é elevar a reclamação da população sobre esta casa que chega ao conhecimento do executivo e que seja distribuída às suas secretarias e consequentemente sejam resolvidas as problemáticas dos nossos munícipes que necessitam muito de um olhar de cada um de nós é preciso observarmos que falta muita coisa eu acredito que vão ser resolvidas vereadora Betânia e juntos vamos lutar para que sejam realmente executadas então meu muito obrigado a todos que a democracia sempre vença que Deus abençoe a todos continua facultada a palavra eu o 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 Obrigado. 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 Sabemos que não é fácil estar num município pequeno, né? E que o povo é muito sofrido, né? Humilhado. Para o futuro fazer isso, entendeu? Porque é complicado isso aí. Portanto, isso aí, gente, já é um povo cobrando a gente, andando nas ruas e vereador Elias,s unir, cadê o caminhão do lixo? yi, pergustam ao prefeito ou secretário? Eu não sei, não. eu não sei onde é que está o caminhão do lixo não quem é que sabe não é, então esperamos que isso seja refeito que o caminhão volte a rodar que o nosso povo merece muito respeito parabenizar todos os eleitos de nossa cidade, inclusive o doutor Damião, o presidente do meu partido eu sou do partido doutor Damião mais votado em nosso município com todos os merecimentos o deputado que eu apoiei eu e Betânia poucas horas no sítio que nós tivemos foi eleito, reeleito na eleição anterior Betânia entrou através de voto de legenda dessa vez um pessoal de voto de legenda porque trabalhou pelo povo ganhou pelos méritos do seu trabalho com os votos merecidamente Campina Grande muito bem votado estourou de voto em Campina Grande realmente pelo seu trabalho que ele prestou em nosso município primeiro lugar em Campina Grande certo? não foi não colega é, parabenizar pelo seu pronunciamento e o deputado Inácio Falcão conseguiu isso em primeiro lugar inclusive passando do irmão do prefeito Moacir Rodrigues então o trabalho sempre vence e a empresa que Vossa Excelência falou está recebendo 39.450 reais salinas e empreendimentos é a responsável pelo recolhimento do lixo pois não muito obrigado inclusive senhor presidente veja só aqui agora o que nós ouvimos passar aqui esse colabação essa moto aí o cano estourado não é? não tem ninguém que toma providência a polícia pode ser a polícia não pode tomar providência não pode mas é tem que ser a autoridade policial então olha como é que está o nosso município quem anda numa moto desse jeito ele não atende nem aos próprios pais nem aos pais dele ele atende tem respeito não é? entendeu? se dado totalmente a Deus a lado nesse termo de segurança dois, três soldados a segurança aqui é onde? na verdade ele já faz demais ele já faz demais então é entendeu? estamos realmente que Deus abençoe nosso povo que esse novo governador ele realmente que foi uma coisa Zezinho que deixou vago nesse governo que se concluiu esse ano foi a segurança foi a segurança a rede de água teve gente até tirando foto a rede de água me diga senhor quando é que vai inaugurar a rede de água presidente? sem ter água a rede de água inaugurada com água eu quero ver que Deus abençoe que chova muito toda a região inclusive em Alagoa Nova Camará pra poder vir água pra Puxina porque senão essa rede daqui a um dia tá ressecada você acaba e não tem que fazer nova rede porque do jeito que o sol é quente né? entendeu? é na região do Brejo em si né? porque a rede de água só se inaugura com água se não tiver água não se inaugura não faça aqui uma pequena doutora Zezinho que tá chegando aqui bem pertinho a água pra chegar água pelo menos uma vez aqui pra Puxina não duas por semana que aí se inaugura mas essa aí que foi feita agora? só Deus não é? eu estive essa semana vereador Maria em uma audiência no fórum em Campina e encontrei com um senhor de 85 anos disse mas vereador você é de Puxina não? eu disse sim senhor eu tô do orgulho ele disse ele não era pra ter orgulho não eu disse por que senhor? eu conheço muito bem Puxinanã e eu sou de uma época que Puxinanã forneceu água campina esse senhor me disse Puxinanã forneceu água campina e hoje Puxinanã desde janeiro de 2015 que Puxinanã não tem água nas torneiras desde janeiro de 2015 que Puxinanã não tem água nas torneiras foi feito mais uma doutora pra possíveis que já tem uma e Puxinanã tá com a doutora vindo de Camarac gastando muito e a gente aqui sem água né mas esperamos que isso aí se renova e o novo governador né com os novos deputados que foram reeleitos e eleitos em nossa cidade que reveja isso aí né vereador de dia segurança problema de água problema de saúde que o nosso povo merece muito respeito muito respeito mesmo de verdade boa noite a todos e até a próxima oportunidade continua a facultar da palavra com a palavra vereador Flávio boa noite a todos os presentes todos os vereadores presentes presidente da casa Sérgio e a todas as pessoas que está nos assistindo e nos vindo através das redes sociais hoje a gente vive no caso da água a tristeza em Puxinanã passa para Pocinhos o cano dentro do nosso município e o nosso município não tem água mas tenho certeza né que o governador a votação expressiva que ele teve em nossa cidade tem dois deputados bem votados da base do governo tenho certeza que eles vão pedir e vão lutar que seja feito uma adutora de engate rápido vereador Elia que você sabe o que é que eu estou falando para acudir a nossa população que a população do Puxinanã cobra água eu andei uns três dias à tarde ao redor do meu sítio por ali que eu só pedi voto lá quando nem na rua eu vim pedir o pessoal da nossa região cobra muito a questão do posto de saúde de Vale Salgada não é brincadeira mas Flávio você não entrou com nenhum projeto eu entrei com projeto o vereador Elia entrou com projeto falei viu Elia vereador Didi a gente cobra pela região lá mas só tem que lá está a situação que está lá nem porta tem no lugar e a população está sendo sendo atendida no Maracajá e quando chega lá diz mas rapaz esse pessoal vem para cá se não tem um posto de saúde nem Marinhos Preto nem Vale Salgada veja que ponto está chegando vereador Didi a situação do nosso município mas voltando pela votação dos candidatos que foi votado aqui no nosso município a deputada estadual por exemplo o vereador Didi falou aí não tem muito comemorar a administração né porque fazer política não pede na amizade né Elia disse pedindo a um e a outro sem fazer evento sem fazer nada e aparecer nas urnas não é brincadeira e o candidato que eu votei teve 288 votos quero agradecer a cada pessoa que nos confiou e nos ajudou o vereador Carlinhos Samambaia votou também em Cláudio Regis ele não ouve êxito no estado perdeu a eleição mas é assim só uma falta de respeito né com as pessoas e o pior que a gente sabe de quem é a carreata que ponto chegou o vereador Elia você vê quem vai puxando a carreata aí você não imagina entendeu que ponto chegou é verdade mas é mas veja bem mas na câmara eu dizia passo por trás que tem sessão na igreja eu não passo na frente não viu vereador Patrick eu fazia isso mas passar na sessão Flávio tá sério mas vamos deixar esse lado político que senão a gente vai entrar num assunto que não dá pra continuar é Flávio só um minuto o único erro que eu acho não é o que tá ocorrendo lá fora era que essa sessão se a gente soubesse que ia ver essa manifestação a gente não ter vindo porque realmente não combina né foi o único erro porque todo mundo sabe que tem sessão hoje a festa é livre eu não sabia nem que tinha e já tinha marcado a sessão como vocês sabem mas continuando se a gente for esperar que passa a carregada vai rolar até uma hora da manhã a gente tem que ficar esperando não vamos ficar né eu acho que espera um pouquinho com o Maris Preto foram também prometidas prometido a reabertura daquela âncora e nós temos essa obrigação parabenizar os que estão preocupados com aquela população porque nós somos cobrados faz justo o que vossa excelência nessa noite tá fazendo porque é demais você entrou na casa daquele povo pessoal cadê o posto de saúde cadê o posto de saúde eu digo porque eu já passei na época da política com o pai do prefeito e foi uma das reivindicações da população então nós temos essa obrigação de fazer essas cobranças mais do que justas porque o povo merece respeito porque sair de sua residência para ir para o sítio Serra do Maracajá aliás para o Maracajá é muito longe cortando malhada de areia passando pelo sítio Espinheiro para chegar no sítio Vaz Salgado e Bares Preto realmente e do jeito que estão as coisas a insegurança porque ali roubam quase direto inclusive até nos jornais já saíram de assaltos ali no sítio Espinheiro então faz mais do que juiz esses seus pronunciamentos cobrando e eu somo com vossa excelência nessa noite para fazermos juiz e cobrarmos para que seja executado por parte do prefeito aquela âncora a lei do sítio Vaz Salgado só tem que quem vai na casa do povo é o vereador o povo só cobra o vereador ninguém vai vir cobrar aqui na prefeitura em relação da água vereador Elias vamos cobrar que seja ampliada uma adutora de engato rápido aqui para a cidade para acudir a população porque não pode um cano passa para outra cidade uma adutora vereador Sérgio dentro do nosso município e a gente não tem água tem uma adutora de camarada que vai servir bem quando tiver água lá em camarada só tem que nessa data vereador Sérgio não tem você como é um vereador do governo Adriano Galdino que foi bem votado do nosso município ele é um cara que eu tenho certeza que ele vai fazer juiz de a gente pedir e a pessoa que botar água o deputado que entrar com essa emenda e conseguir botar água uma adutora para Pustinanã pode ter certeza que o povo de Pustinanã vai agradecer porque o sofrimento é grande comprando água a gente visita as pessoas e sabe que não é fácil a vida de todos uma boa noite a todos continuo a facultade da palavra a palavra o vereador Patrick Boa noite senhoras e senhores aqui presentes é com muita satisfação também que venho aqui aproveitar o espaço de nossa mídia social para agradecer os votos que tivemos para o nosso deputado Dora de Tião onde eu fui o único político em seu grupo a trabalhar e dar a palavra por ele em nossa cidade agradecer em especial a nossa Pustinanã em especial também nossa comunidade de Antas Samambaia e Ginipapo na qual tive a honra de ser o vereador mais votado da região lá na comunidade naquela urna eleitoral daquela localidade e já saímos de lá com 122 votos onde tivemos um impacto com o deputado também Adriano Galdino no qual já tem um ex-vice-prefeito em seu grupo e outros vereadores outros políticos então me sinto honrado de ser reconhecido do povo reconhecido Dora de Tião também em nossa cidade ficamos em quinto lugar de deputado mais votado em Pustinanã então só agradecer toda a nossa região só tem a ganhar com um homem de palavra um homem digno no qual foi reeleito com 38.625 votos então está mostrando que tem feito um trabalho pela Paraíba é um homem que sempre esteve ao lado de Ricardo Coutinho também como nosso amigo também adiante como nosso amigo Ricardo a Estela poucos que ficaram a seu lado que não acreditavam em seu trabalho os que saíram fora mas eles se manteram estão aí estão conosco parabéns também ao prefeito Felipe pela majoritária por ter eleito o senador também nossa cidade o veneziano também muito bem votado parabéns o doutor Damião tem feito um trabalho muito especial em nossa cidade teve mais de 2 mil votos então também tem sido reconhecido e que esses vereadores que tiveram voto em nossa cidade façam uso do valor que lhe foi dado de ter dado os votos nas urnas que compensem essa confiança que lutem pelo nosso município que resolvam que esse problema da nossa água que tanto vem moendo aqui vem moendo se conversando até o momento não se tem solução mas tenho fé que será resolvida agora já que tantos deputados foram eleitos e tão bem votados na nossa cidade então muito obrigado e boa noite continua a facultade a palavra com a palavra o vereador Zezinho boa noite a todos primeiramente agradecer a Deus por mais um dia aqui com saúde e graças a Deus e agradecer aos povos de Puxinanã que confiou mais uma vez no nosso governador com o trabalho dele com o trabalho dele o João Azevedo teve uma votação extraordinária né parabéns e muito obrigado aos povos de Puxinanã parabéns pela votação do deputado que eu apoiei junto com o grupo Adriano Galdino parabéns e eu agradeço aos povos de Puxinanã e pode ter certeza que eu trabalhei e disse a ele vamos fazer você eleito de novo para nós cobrar e ele disse é para cobrar mesmo que eu estou para trabalhar pelo povo de Puxinanã ele já mandou me agradecer já agradeceu ao grupo da gente e disse que está com o grupo não vai abandonar o grupo jamais e eu agradeço também a quem votou no meu candidato a deputado federal eu sozinho não fui na casa de ninguém pedir voto os povos que iam no mercadinho pedir o número dele ainda teve 260 e poucos votos muito obrigado povo de Puxinanã eu agradeço a todos vocês boa noite continua a facultade da palavra com a palavra a vereadora Merinha meu boa noite a todos senhor presidente senhores vereadores agradecer a presença de todos que estão aqui participando da sessão junto com a gente e desde já não poderia ser diferente parabenizar todos os deputados eleitos e também aqueles que foram votados no nosso município parabenizar a liderança do prefeito Felipe Coutinho juntamente com seu pai Abelardo por ter feito a majoritária no nosso município que sempre é de fato o prefeito que faz o majoritário no município e também parabenizar o líder Orlando Dantes de Miranda por na situação que se encontra apenas contar com os amigos fiéis que ele tem e nós tivemos uma campanha onde graças a Deus temos amigos sinceros pessoas que foram apenas contactadas através de redes sociais do Facebook do WhatsApp e recebemos muita gratidão de quem sabe o que é gratidão das pessoas que que tem honestidade fizemos uma campanha limpa uma campanha sem dinheiro que ainda hoje foi comentado na Assembleia Legislativa de São Paulo de João Pessoa a respeito da compra de votos nós tivemos uma campanha limpa sem poderio e com grande retribuição de amizade de honestidade das pessoas que realmente sabem o que é seu amigo então aqui eu agradeço em nome de Orlando Dantas a todos os eleitores que o ajudaram votando nos deputados que ele fez o pedido de que assim votassem nos candidatos que ele estava apoiando e sempre nós recebemos muita solidariedade e principalmente aquele carinho das pessoas que chegavam pedindo o santinho dos candidatos de Orlando e por aí afora muitas pessoas usaram os santinhos dizendo que eram os candidatos de Orlando e não eram mas mesmo assim nós estamos satisfeitos gratificando foi muito gratificante a votação porque nós não estávamos com a máquina nós não tínhamos a prefeitura nas mãos e nem trabalhamos comprando voto nós apenas tivemos votos de amigos leais e em cada mensagem que a gente recebia de WhatsApp eram mensagens de agradecimento e foi muito bonita essa campanha para nós estamos de parabéns gostaríamos também de parabenizar Diego quero aqui parabenizar Diego filho de Orlando que algumas pessoas diziam que ele não tinha nem nem 30 votos na Paraíba ele chegou a 2.815 votos na Paraíba sendo um candidato só que andou sozinho pediu votos sozinho a Paraíba fora ele infelizmente não foi apoiado pela família em razão de ter dado a notícia de última hora que Orlando já tinha um apoio já estava apoiando Pedro e não dava para sim apoiar Diego sabendo ele que também não chegaria lá mas a gente teve uma grande surpresa porque Diego foi muito votado na capital Diego do Sol como muitas pessoas não sabem mas ele desde criança é conhecido por Diego do Sol através das amizades dele ele foi um herói parabéns Diego por ter sido um herói caminhando sozinho e consegui quase 3 mil votos na Paraíba onde as pessoas se surpreendiam aqui em Puxinanã a gente agradece as 87 pessoas que votaram em Diego não pedimos voto mais para Diego para não atrapalhar a candidatura de Pedro porque a gente tinha um compromisso com Pedro sempre foi o candidato de Orlando Dantas mas também quero dizer que eu reconheço as duas maiores lideranças políticas de Puxinanã são Orlando Dantas Abelardo Coutinho e parabéns pela votação de todos de vocês vereadores que tiveram seus candidatos e que conseguiram votos para ele essa foi uma campanha diferente uma campanha que trouxe muitas surpresas a exemplo da perda do deputado do senador Cássio Cunha Lima ao qual eu votei e eu apoiei mas a política ela vem sendo assim ela vem acontecendo mudanças está aí no Jornal Nacional explícito e assim gente tem pessoas que acham que política de deputado é igual a política de prefeito Elias e não é é bem diferente há pessoas que pensam que a campanha de conselheiro tutelar é uma campanha igual a campanha de prefeito não se achando que fulano não tem votos que fulano acabou-se e não é assim política de prefeito é uma coisa política de deputado e governador é outra e a política é bem diferente do que as pessoas pensam mas a gente está aqui para agradecer e também eu espero que os deputados eleitos no nosso município votados no nosso município tragam benefícios para a nossa população e não benefícios particulares que esses benefícios venham para o nosso município através de calçamentos né que através da água que a gente sente muito que é uma vergonha a gente ainda não ter água no nosso município mas hoje nós temos um governador que certamente vai trabalhar ele tem uma postura diferente eu não votei em João mas em um momento o critiquei e era uma coisa que a gente esperava nossa nossa campanha foi uma campanha que ninguém se manifestou nós apenas conversamos com amigos nós não fizemos reuniões a não ser a única que eles passaram nos municípios mas certamente nós tivemos muito muito que agradecer as pessoas que confiaram que nos procuraram e mais uma vez agradecer um a um todas essas pessoas em nome de Orlando Dantas eu agradeço um a um que depositou seu voto de confiança e estamos muito satisfeitos inclusive recebemos os agradecimentos dos candidatos e graças a Deus estão eleitos nós não temos governador eleito mas desejo boa sorte ao governador da Paraíba João e que todos vamos agora esperar o melhor para todos os municípios porque foi um governador histórico na Paraíba inteira 208 municípios ele ganhou então mostra que ele tem muito a trabalhar por todos esses municípios retribuindo essa votação que é uma votação que surpreendeu toda a Paraíba isso mostra será que os pais não avaliaram esse trabalho será que os pais não olhou aquela carteira aquela sala bem equipada para o seu filho então está aí o fruto do trabalho esse é o nosso agradecimento especialmente ao povo porque fiscalizou cobrou reivindicou pelo seu filho pelo seu funcionário e o gestor teve a obrigação e tem o poder a obrigação e o respeito moral e é para fazer a qual nós estamos aqui para cobrar agora não é cobrar com entusiasmo nem com foice na mão não é para cobrar com dinâmica com dinamismo com democracia com respeito ao gestor então parabéns aos vencedores e do meu modo especial como já falei o mais vencedor para mim é o povo que me fiscaliza que fiscaliza o patrinho que fiscaliza o zezinho que fiscaliza o senhor presidente pelo seu trabalho pelo nosso trabalho que nós damos pelo nosso trabalho que Jesus deu aquela vocação para nós prestarmos o nosso trabalho àqueles que mais necessitam permite uma parte vereador atuante Carlinhos por exemplo Edinaldo de Brasília manda um abraço para vossa excelência todos os puxos da Anaense ele está lá em Brasília lá de Vaz Lagoa né e também interagindo com o nosso Simone dizendo assim façam a cobrança daqui do posto malhado de areia porque nas reuniões diz que vão consertar o posto e tem agora nada o povo está interagindo parabéns a população que interage através das redes sociais e fazemos pedidos de nós para que possamos fazer os nossos requerimentos e fazer as nossas cobranças tudo bem eu acho assim que pelo nosso trabalho pela fiscalização do povo que o povo nos fiscaliza eu disse numa residência onde passei fui prestar o meu trabalho e presto o meu trabalho um bom vereador para o povo mais carente é um segundo deputado um vereador é um deputado na região eu não é Elias que a gente é o para-choque dianteiro é quem sempre visita quem sempre está presente só que nós se confessamos nós se congratulamos e se nos prontificamos e levar o conhecimento que não é nós que executa a gente planeja e vem para cá da maneira do possível dentro das leis dentro da íntegra do trabalho é como a gente cobra e para finalizar eu quero lembrar mais uma vez e sempre cobrar que tudo que nós fazemos pela saúde ainda é pouco tudo saúde e fome não pode esperar saúde e a barriga não pode esperar esse projeto que nós estamos recebendo recebemos o mês passado a semana passada desculpa nós avaliou bem e de modo especial já estou me prolongando já dando meu voto para melhorar mais ainda e vamos dar as mãos e vamos trabalhar quero também antes de fazer minhas congratulações finais quero ser bem firme em pronunciar em pronunciar os meus parabéns aos requerimentos que vossa excelência colocou nessa casa de mérito isso aí foi fruto do trabalho é fruto que nós escolhemos então tem meu voto já favorável diretamente e sempre dizer e relembrar também alô está chegando aí como nós estamos já com a copa na mão vamos estudar e tudo que for de benefício para o povo para a mesa do povo para o fruto do trabalho do povo para a cobrança do povo para o melhoramento da vida de cada um nós estamos aptos a votar tudo que vier para o povo a favor do povo pode contar com o voto de carinho de samabaia porque sabe a precariedade de cada um de vocês e cada um de nós então tem meu apoio não quero nem saber quem é quem quem botou quem colocou quem executou quem botou é votar a favor e sempre cobrar para o povo e finalizando eu quero fazer outro agradecimento muito especial pela sua dinâmica pelo seu pelo seu sincero pela sua coragem pelo seu respeito que tem teve e terá pelo povo de Puxinanã como também com a minha pessoa como colega que deu sua própria mão a palmatória veio aqui nesta tribuna e se disponibilizou e se depositou o que tinha recebido como herança e devolveu e enfrentou uma campanha a um deputado que graças a Deus pelo fruto do trabalho fomos também muito bem vistos não fizemos reuniões essa pessoa não fez reunião em canto nenhum não fez planfetagem nós agrupamos respeitosamente respeitamos o direito do meu colega Patrick do meu colega Didi todos os meus colegas nós respeitou com democracia mas ele foi um guerreiro a pessoa é você Flávio eu te parabenizo de coração pelo seu entusiasmo pela sua coragem pelo seu respeito pelo seu trabalho e pelo nosso trabalho que nós fizemos humilde com clareza carente sem fazer aquele 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 calor humano foi muito bonito agora eu parabenizo meus colegas quem pôde quem teve condição de fazer parabéns nós estamos aqui para respeitar os colegas certo eu de modo especial respeito o meu colega para mim não tem adversário político eu tenho amizade tem coleguismo e sempre procuro mais gerar coleguismo porque através de um bom coleguismo a gente construiremos uma comunidade mais justa e mais fraterna então obrigado meu Deus obrigado a todos os puxinanaenses a você mas não veio Flávio parabéns pelo seu dinâmico pelo seu dinamismo que você fez e de modo especial me sinto honrado também até me disponibilizar dizer eu vou te ajudar não vou ajudar o deputado mas eu vou lhe ajudar e graças a Deus parabéns ao povo aonde eu chegava que não pedia voto mas dizia quem é seu deputado já vou votar nesse rapaz então eu vou dar uma ajudinha a você vou dar uma ajudinha então muito obrigado ao povo de puxinana de um modo geral muito obrigado àqueles que não puderam vir votar de uma forma direta ou indireta muito obrigado àqueles que justificaram o seu voto por onde estava que Deus vos abençoe então a você Flávio mais uma vez muito obrigado senhor presidente Serginho e a todos obrigado obrigado meu Deus e até a próxima oportunidade se Deus permitir parabéns todos os vereadores que fizeram do uso da palavra e continua a facultade da palavra não havendo mais nenhum orador que queira fazer do uso da palavra passamos agora para o expediente que foi lido para a ordem do dia projeto de lei número 006 barra 2018 cria os componentes do sistema nacional de segurança alimentar e nutricional CISAM no município de Puxinanã estado da Paraíba define os parâmetros para a elaboração e implementação do plano municipal de segurança alimentar e nutricional e da outras providências de autoria do executivo municipal em votação a favor permaneçam como se encontra contra em pé aprovado por unanimidade projeto de lei número 10 barra 2018 de autoria do legislativo institui a semana a semana municipal do idoso no âmbito do município de Puxinanã e da outras providências sala das sessões vereador Sérgio Silva Figueiredo em votação a favor permaneçam como se encontra contra em pé aprovado por unanimidade moção de aplausos 06 barra 2018 requer de acordo com a forma regimental depois de ouvir do excelso plenário que seja enviado uma moção de aplausos ao senhor deputado estadual Ricardo Barbosa por ter sido candidato para votar neste município com a votação de 1.543 votos neste último pleito além da expressiva votação no estado da Padraíba obtendo 41.201 votos em votação a favor permaneçam como se encontra contra em pé aprovado por unanimidade moção de aplausos 07 2018 senhor presidente requer de acordo com a forma regimental depois de ouvir do excelso plenário que seja enviado uma moção de aplausos ao senhor deputado federal Damião Feliciano por ter sido o candidato mais votado deste município com a votação de 2.068 votos deste último pleito eleitoral além da expressiva votação no estado da Padraíba obtendo 100.876 votos em votação a favor permaneçam como se encontra contra em pé aprovado por unanimidade moção de aplausos 08 barra 2018 requer de acordo com a forma regimental depois de ouvir do excelso plenário que seja enviado uma moção de aplausos ao senhor governador eleito João Azevedo por ter sido o candidato mais votado neste município com a votação de 5.455 votos neste último pleito eleitoral além da expressiva votação no estado da Paraíba obtendo 1.119.758 votos em votação a favor permaneçam como se encontra contra em pé aprovado por unanimidade não havendo mais nenhum assunto a tratar declaro encerrado a presente sessão peço só aos vereadores que se dediquem a respeito da LOA para na hora que formos convocados para a doença pública estarmos prontos para debater e consequentemente colocá-la em votação independente de convocação já estão convocados para a próxima sessão do próxima quinzena de terça-feira de hoje a 15 dias estaremos aqui presentes meu muito obrigado a todos fiquem todos com Deus e até outra oportunidade está encerrada a presente sessão e até outra oportunidade está encerrada a próxima e aí Obrigado.